É isso aí pessoal, domingo 10 de janeiro de 2021 Estou aqui na ciclovia do canal 6 em Santos Ponta da praia Indo em direção a praia É uma ciclovia tranquila também Ela não é tão grudada ao canal, a moretinha do canal, como por exemplo a do canal 4 Então você tem aí uma área de segurança, vamos dizer assim Mas é raro, um ciclista cai no canal Mas às vezes numa ultrapassagem, uma coisa assim meio fora de propósito A pessoa pode fazer isso aí Queria agradecer a você que sempre participa Manda aí comentários, sugestões Bike Vlog, como eu falo, é sempre um dos vídeos mais As pessoas gostam de assistir, dos vídeos mais vistos, né Porque é um vídeo dinâmico, né Aqui temos aí o quartel da polícia militar No canal 6 Né Que é o segundo BAEP Né Segundo BAEP Você que é expert em siglas Aqui, vamos passar pela rua Guaiaó Essa rua aqui, a rua que dá Por aqui você chega, por exemplo No shopping Praia Mar Uma alternativa Pra quem, por exemplo Quer ir, não quer ir pela praia Só que, obviamente, como não tem ciclovia Digamos que A via não é Pode ser andar de bicicleta aqui na rua Não tem problema Mas Sempre é bom a gente procurar uma ciclovia, né Deixa eu ver como é que tá a situação aqui do trânsito Aqui é sempre bem movimentado Porque, justamente, as pessoas vêm do canal 6 Da praia E vão em direção ao bairro Aos bairros, né A Embaré Ou mesmo até o shopping Praia Mar Então, realmente, é uma Uma via bastante movimentada Vamos lá, que abre o sinal Para nós, ciclistas Só seguir bonitinho aqui O caminho da ciclovia Que a gente Tem um caminho bem tranquilo aí Finalzinho de tarde Deve ser por volta de umas 18 horas, eu acho E Ciclovia bem tranquila Pra você passear, né Curtir aí Um pouquinho As ruas de Santos aí Fazer aquela pedalada Que é algo Importante, né Pra saúde E aproveitando as vantagens da ciclovia, né Que é a segurança Apesar de que temos que tomar muito cuidado com Ó, aqui temos uma Uma subidinha aqui Mas Tranquilo Aqui Vamos passar pra segunda faixa Aqui, pra quem vem de carro Já é complicado Porque o semáforo aqui São de muitos tempos, né Três, quatro tempos aí Então Deixa eu ver Temos que aproveitar aí A gente não sabe se não vai abrir Vai fechar Então não é na pior das hipóteses Agora abriu pro pessoal que vem de lá Canal 6 Esquina da Epitácio Pessoa Cruzamento com a avenida Epitácio Pessoa Que aqui nesse trechinho Ela se torna uma via de mão dupla Uma avenida, vamos dizer assim Com duas pistas Então A gente espera pacientemente Até chegando lá em frente Daqui já consigo ver o mar É uma ciclovia Nos canais de Santos Praticamente todos os canais Têm suas respectivas ciclovias Não tem No canal 3 E no canal 2 Uma pena Mas Canal 4, 5, 6 Você tem as ciclovias aí Que justamente cruzam a cidade E levam você até o mar Olha que bacana Esse pedacinho da ciclovia É uma avenidinha Com umas árvores no meio Que foram preservadas As árvores antigas Claro que não foi Derrubado nada Pra construir a ciclovia Apenas foi A calçada virou uma ciclovia Já nesse trechinho A gente tá pertinho aí Da muretinha do canal Então Mas nada que dê medo Pra você cair aí Porque Realmente até cair Né Tem que tá Aí no meio da ciclovia Ali temos um Um equipamento Da Sabesp De esgoto Aqui Vocês notem Que eu acho Que é um respirador Eu não sei Mas tem uma Desviozinha aqui Tranquilo E enfim Chegamos aí A praia Justamente nesse trecho A praia Aqui divide-se a praia Da Aparecida E a esquerda A ponta da praia Então o canal 6 Divide aí É um divisor Da praia de Santos Ali temos o posto 7 Que é o último posto É o posto mais recente Construído Posto de salvamento Dos bombeiros Salva vidas Quando foram construídos Depois eles serviram Para cabines telefônicas Não este aqui no caso Porque ele já é dos tempos modernos Mas o posto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Tinha também cabines telefônicas Quando as pessoas não tinham telefone Então era possível fazer ligações interurbanas E locais Eram postos telefônicos Para as pessoas poderem fazer ligações O sinal vai abrir E a gente vai atravessar Pronto É isso aí Ciclovia de Santos Ponta da praia E agora a gente vai em direção A praia Ok? E eu vou mostrar para você Eu vou parar ali Porque eu quero mostrar uma coisa Que é nova Aqui, ó Vamos, pera aí Não dá para parar aqui Mas olha 6 É o canal 6 Valeu? É isso aí, minha gente Para aqui Para finalizar esse vídeo E aqui temos o famoso Zé do Coco Que é uma boa pedida Para você tomar uma água de coco Assim como todos os Quiosques aí Da ponta da praia Ao longo da praia de Santos Tem só água de coco Mas é do coco Que é famoso Porque ele mantém o preço Se eu não me engano 4 reais Há muito tempo Então certamente É o mais cheio Valeu Bike Vlog Nesse dia 10 de janeiro De 2021 Em Santos Grande abraço E até a próxima Tchau